Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreve já e já vai deixando aquele like para nos fortalecer. Vamos para o vídeo. Vou dar só um esticadinho que eu não soubeixo, né? Não dá para ver se tem gente atrás? Então eu não vou pagar para ver, né? Porque você acha que eu estou andando aqui de boa, mas eu estou ligeiro, filho. Mais ligeiro que tudo. Maluco louco, viando! Rapaz! Quase foi para o saco. E a gente estava segurando alguma coisa. Está cortado aí, galera. Às vezes eu vou passar da primeira para a segunda no Kiki. Não entrei neutra essa... Tranquilo. Vamos lá! Olha esse carro também, um frio da... Não é normal, o pessoal estava na faixa ali Chegou nada aí? Quebrou o cabo Quebrou o cabo? Acontece A faixa ali tem que ficar ligada Quebrou o cabo 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 Eita Quebrou o cabo 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 Deu sorte Deu sorte que não usou a minha moto Porque você é irredo Você é irredo Ai Você não viu a seta Eu ia virar aqui com você Você não viu a seta rapaz Não viu o que? Mentira Você tá com criança no carro Você tá com criança no carro Pô, vai lá, não briga não Não vale a pena não Vamos lá Vai lá pro carro lá Não faz isso não Faz isso não Vem dar a capacetada Você vai ver Vai lá pro carro Vai lá pro carro Tem criança lá Seu porra Seu mer서� Encosta no carro lá Vem Fique lá pro cuzar então Vem aqui então Seucko Seu mer** Seu coxa Seu reconnível Seu Quebrou Mano, tira a moto daí, mano Não faz isso não Não faz isso não, você vai perder a razão, mano Leve ele pra lá Leve ele pra lá, não deixa não, cara Deixa não, deixa não Não precisa disso não, cara Não faz isso não, mano Você vai perder a razão, cara Ó, zoou o pezinho da sua moto lá Se vai ver se eu não quer ver o fio Seu pau Seu pau Seu pau Seu pau Seu pau Seu pau Se você não ia nem virar aqui, você já ama Meu pau Se essa casa não tem nem festa aí, ó Seu pau Ô, mano Só zoou o seu pezinho só, mano Só o pezinho Mas não faz nada não Que você Você acaba se arrastando Isso que importa é que você tá bem, mano Não perde a razão, não A gente sabe que é Mas não faz isso não Encosta a moto aí Conversando uma boa, mano Aqui não vai conseguir passar não, chefe Esse cara Ele não deu certo Aí bateu É foda Esse dia foi um dedo também Um inseto desse aí, ó Ele pegou Tava na subida Ele foi foda E desceu Me derrubou com 32 Que foda, mano Mas é Pior que é A Honda não decepciona Vixe, mano Caminhão Que pior é isso aí, pai Vixe, irmão Qual que é a fita, mano Olha esse cara Loucão, pai Nossa, mano Olha aí, ó Se liga, tropa O cara Olha que ele Uou, mano Cara loucão, parça Mano Nossa, isso é louco, pai Nessa estradinha, velho Que é Perigoso, pai Vou passar ele Pra nós já ficar Cegado Mano, o cara é louco, pai Isso é goião Mano, o cara é louco Caraca família que susto, ai meu coração, ta preula família, cê é louco mano Caraca, oh mano, eu vi cê dando seta, tava cortando aqui mano, foi mal, mas não encostou não Oi? Não, eu vi, eu vi, nossa que susto mano, cê é nóis, ta preula família, né, cê é louco Ufa, vamos embora família, é nóis Que preguiça hein mano Pé de breque mano Eu fiz lá até agora, eu vi essa Irmão, a seta A seta tá ligada aqui, velho A seta tá ligada, pô É porque tu tava sem visor aí, né, velho Tu tava sem retrovisor, pô Não, de boa, pô, suave Não, relaxa, vai lá Só cuidar, pô Não, suave, suave É nóis, valeu Você viu? O ônibus frutinava O outro entra sem alhaça, viu? É aqui, né? É aqui, né? Você tá empando com essa carreira toda Não foi na carreira toda, não Isso aqui é fã Eita, hein? Olha pros lados O motorista reb... É outra rua Puta que pariu E dá certo aqui da p*** Oxi Eita que sandois Ai, ó Eita que sandois Se esbira? Se esbira? Se esbira Vai, desbra! Cachorro, mano Quase que eu bato na traseira do carro Do carro, do cachorro Portão aberto ainda Cê é louco, mano O bichinho chegou a lizar o pneu Pneu liso Que é calçamento de quadrado, né truta Liza é f***, mano Cê é louco Passa um gelão aqui agora, truta Não tá me vendo, né? Olha f*** Tá com problema, rapaz, enxergar Oxe, tá uma c***, menino A moto desse tamanho Vai buzinando, enchendo o saco Tá vendo que eu vou entrar, pô? Tô com a c***, tá ligada Não gosta de arrumar problema, pô Ae, Luz Ae, Luz É proibido, né, mei? Comendo através do carro Comendo acontecendo Ah, não vai. Ah, não vai. Ah, não vai. Ah, não vai. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever, deixar aquele like e também comentar. E lembrando que vai aparecer aqui, vai lá no Instagram agora, manda o link do vídeo, o tempo que aconteceu, que com certeza ele vai estar aqui. É isso aí, família. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.